Eu sou, amores, me encontro aqui no Moda Centro Santa Cruz, eu estou aqui na Inácia Moda, gente. Aqui na Inácia Moda vocês vão encontrar crópedes, calças, blusas, uma variedade enorme aqui com um precinho bem barateco, gente. Aqui você vai comprar, revender e lucrar muito. Shortinho de R$10,00, né, o shortinho de R$10,00 na malha fria com bolso. As calças, olha só, gente, calça, liganete, malha fria com bolso por R$13,00 no Brasil. R$13,00, ele é tamanho 1,00, tamanho G. Vai ter também as calças caneladas por R$18,00, crópedes com bolso, uma variedade enorme na malha crepe. Só apenas R$14,00 os crópedes, olha que lindo, perfeito. Blusinha ela tem de R$8,00 e tem de R$10,00 na malha fio torcido. Então não fica de fora, gente, vem pra Inácia Moda. Aqui tá o WhatsApp 819-8914-2687, Setor Branco, Rua C, Box 71, no Modocente, Santa Cruz. Aqui tá o WhatsApp 819-8914-2687, Setor Branco, R$15,00, 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 R$15,00. R$15,00, 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 R$15,00. R$15,00, R$15,00, R$15,00. R$15,00, R$15,00, R$15,00.